Música Pedimos a presença do patrono, o senhor Benedito Antônio Silva, representado pelo senhor Dojival Correia e sua digníssima esposa, a administração Caminho para o Futuro. Os formandos de ciências administrativas de 1990 querem neste bairro participar a todos a alegria do sucesso encontrado em mais esta caminhada. Adentrarão a este salão para dançar a vossa de formatura, juntamente com seus padrinhos e madrinhas, Ione de Oliveira. Música Adiós. Música 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 Música